Alguém matou o Homem-Aranha no GTA V e foi alguma dessas pessoas, e eu sei que foi você, Venom! Ahaha, não fui eu! Sim, foi você sim! Não, não foi! Então é melhor você se explicar muito bem, porque olha só como ele tá morto! Ah, o Bebê-Aranha tá chorando, você que fez isso, Venom! Não, olha só, eu vou te explicar o que que aconteceu! Aí, Homem-Aranha, eu vou destruir você, seu miserento! Ah, não, o Venom vai me destruir! É, melhor você se preparar, seu trouxa! Ah, não, o Venom vai destruir o papai! Eu vou pegar esse carro e eu vou atrapalhar ele pra salvar o meu pai! Fala essa, Venom! Entra logo aí, papai, acelera antes que o Venom venha atrás da gente! Vamborra, vamos meter a fuga desse otário! Ha-ha-ha! Venom, então quer dizer que você foi destruído por uma criança! Ha-ha-ha! Ei, é melhor você calar a boca antes que eu devore você! Ah, tá bom, desculpa, é melhor eu não mexer contigo mais! Mas, ah, e você, hein, Duende Verde? Ou talvez tenha sido a Arnequina? Ah, não fui eu! Não fui eu! Foi, 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 foi! Eu acho que me disse toalete, certeza! Eu acho que me disse toalete! Ah, é claro que não foi você, Arnequina, eu só tava brincando! E você, esquiva de toalete, o que que você tava fazendo no banheiro do Homem-Aranha? Não, não fui eu! Eu estava no meu banheiro tranquilo quando o Homem-Aranha foi para dar uma cagada! Eu olhei pra ele e ele estava de costa! A única coisa que eu tinha era uma faca! E... Pera aí, a única coisa que você tinha era uma faca? Eu estava prestes a dar uma trollada nele! Eu ia só assustá-lo! Mas, na hora que eu cheguei perto, ele virou! Qual foi, mano? Você tava com uma faca, é? Quer saber? Toma essa chute aqui na sua borda! Toma! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Esquipe de trouxa! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Você achou que ia me trollar com essa sua... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Com essa sua faca, eu sou o Homem-Aranha, o Peter Parker! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mary Jane! Olha quem eu acabei de encontrar no nosso banheiro! Ha, então quer dizer que tu tomou uma surra, do Homem-Aranha, né, Esquipe de Toilers? Deixa eu te dar um... Toma! Seu trouxa! Ha, ha, ha! É lógico! Mas, ah, eu tô pensando aqui... O Homem-Aranha está morto! Não foi o Venom? Ah, Nicky, eu acho que não foi! Porque ela é muito boazinha! Ela gostava muito do Homem-Aranha! O filho dele não pode ter sido! E o Esquipe de Toilers também não foi! Então, provavelmente, foi você, Duende Verde! Ha, 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 ha! Pelo contrário! Eu queria matar o Homem-Aranha, mas eu não consegui! Veja bem! Eu estava no topo do Maze Bank! Ha, ha! O Homem-Aranha está na beira do prédio! Quer saber o que eu vou fazer? Ha, ha, ha! É lógico que eu vou derrubar ele com a minha Super Bomba Duendesca! Toma a granada de abogar! Seu otário! Droga, eu errei a granada! Ah, peraí! Quem trocou aquela granada aqui? Foi você, Duende Verde! Levanta as mãos que você está preso em nome da lei do Homem-Aranha! Seu trouxa! Ha, ha! Daí, depois ele me levou para a prisão, como sempre! Ah, que porcaria! Quem será que matou a droga do Homem-Aranha, então? Porque ele está mortinho da Silva aqui! Eu tenho que descobrir quem que matou ele! Peraí, tio! Tio! Eu estava vendo na praia, meio-dia de ontem! Eu sei quem estava lá! O papai estava junto com a Arlequina! Ah, Arlequina! Conta a sua versão da história! Talvez possa ter sido você sim, sua lacraia! Eu não vou aturar uma mulher como você! Toda bonitora, com maquiagem, mentida besta! Matando o Homem-Aranha e saindo em pune por aí! Ai, não! Ai, não! Eu estava na praia com o Boff! Lá, 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 lá! Tubarões do mar! Eu duvido vocês segurarem o meu peito! Ha, 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 ha! O Homem-Aranha estava vindo na minha direção para me fazer uma trollagem! Mas eu ouvi de longe na má intenção! E parecia que ele estava querendo me jogar para os tubarões! Ele vinha na espreita e de repente ele veio e deu um chute! Ele errou umas três vezes e depois acertou! Ah! Ha, ha, ha! Eu joguei ela para o mar de tubarão! Ha, ha, ha! Depois ele saiu andando! Ai! Eu saí do mar de tubarões depois toda estrupiada! E eu estava pronta para preparar a minha vingança para derrotar o Spider-Man! Eu procurava ele por toda a parte da praia e não encontrava! Mas de repente eu olhei e tinha um homem de terno! E ele já estava morto no chão! Ha, 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 ha! Homem-Aranha, você não vai mais resistir, seu filho da mãe! Eu percebi que era o Putin! Então eu fiquei com muito medo e fui embora dali na hora! Mas que droga, Arlequina! Então quer dizer que não foi nenhum de vocês? Eu vou ter que ir lá para a praia tentar encontrar esse Putin! E a gente vai ter que batalhar contra ele! Para a gente conseguir derrotar esse super vilão, eu tive que colocar um mod de super-herói aqui na gente! Que é o mod do Hulk! Vocês podem ver que é um mod muito louco aqui no GTA V, rapaziada! E a gente está super poderoso! Explodindo o carro para caramba! Já dá para pegar os carros e atacar os outros! Então eu acho que a gente vai poder derrotar esse super vilão de uma forma até que fácil aqui! Eu espero, né? O problema vai ser a gente encontrar ele! Porque parece que ele é realmente muito poderoso, né mano? Vamos tentar procurar ele para ver se ele está aqui no final desse pier, talvez? Deixa eu dar uma olhada! Pior que parece que não, né galera? Não está por aqui, senão ele já ia ter aparecido! Que droga, mano! Você que está correndo aí, irmãozinho! O que você está correndo aí? Hein? Olha só, esse super poder é muito louco, mano! Será que eu... Olha, eu consigo andar debaixo da água, mano! E nadar também! E fica tudo bugado, mas eu consigo! Muito legal, mano! Mano, cadê agora aquele super vilão que matou o Homem-Aranha? Pera aí, eu estou recebendo uma ligação no meu celular! Brick, recebemos denúncias de que o Putin tomou doses de radiação gama e virou um bicho muito louco! Tome cuidado, ele pode virar um Hulk dinossauro! Pera aí, galera! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Nossa senhora! É o Hulk dinossauro, mano! Como é que a gente vai fazer? Putin, volta aqui! Se é o filho da mãe! Nossa! Devolve... Ai, caraca! Toma! Nossa, mano! Toma! Nossa, que doideira é essa, mano? Meu pai! Nossa! O louco! O louco! O louco! Ele está me batendo muito! Como é que eu vou bater com um dinossauro gigante? Isso é quase que impossível! Vou ter que estar dando em área! Dando em área! Pera aí! Aqui! Bum! Do pé! Nossa senhora! Eu estou tomando uma surra! Caraca, velho! Que isso? Nossa! Eita doideira, mano! Ferrou, ferrou, ferrou! Ai, 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 ai! Caraca, que batalha essa! Volta aqui! Bum! Dei um dano nele! Dei um dano nele! Bum! Aqui! Mais um soco! Bum! Foi de base! Conseguimos derrotar esse super vilão! Espero que vocês tenham gostado! A cidade está toda destruída, mas deu certo! Até a próxima! E tchau! E se tu gostou desse vídeo, eu tenho certeza que tu vai gostar da super evolução do Sonic, que está aparecendo aqui na tela agora! Clica aí então! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau.